Na região noroeste, a polícia continua tentando encontrar o casal Cauane Cleve e Rubens Bugetti Jr. Ontem, o filho dele, de apenas dois meses, foi encontrado abandonado em frente a uma casa em Goiore. Hoje cedo, um veículo Honda Civic, que supostamente seria de Rubens, foi encontrado totalmente incendiado em uma estrada rural em Moreira, Salles. Policiais civis e militares fizeram o levantamento do local e trabalham na investigação do caso. O bebê está com uma das avós.